E aí, galera! Beleza? Vamos voltar às nossas aulas sobre insetos, artrópodes de importância parasitológica. E hoje nós vamos falar sobre pulgas e bichos do pé, que são pulgas. São insetos da ordem sifonáptera. Para a gente colocar eles aqui numa perspectiva do que a gente está estudando, então as pulgas são artrópodes, são insetos da classe insecta e da ordem sifonáptera. Qual é a importância parasitológica das pulgas, afinal de contas? A principal é como ectoparasitos. Eles são parasitos que vão causar uma espoliação sanguínea em seus hospedeiros. Isso causa irritação da pele e a coceira pode levar a infecções secundárias. E no caso de uma das espécies, a tunga penetrans, que é o bicho do pé, nós temos também as lesões cutâneas, onde a pulga penetra ali na pele. As pulgas podem ser vetoras. E aqui nós temos o problema mais grave com relação às pulgas, que são vetoras de bactérias, especialmente perigoso, a Yersinia pestis, que causa a peste bubônica, ou famosa como peste negra, que acabou causando a morte de muitos, muitos seres humanos, especialmente na Idade Média até o século XIX. As pulgas podem transmitir alguns vírus, mas isso é muito raro, não tem uma importância parasitológica tão grande. E por fim, aqui o terceiro item é como hospedeiros intermediários. Ou seja, elas têm parasitas dentro delas, elas podem transmitir esses parasitas para outros animais, e os seres humanos acabam sendo parasitados eventualmente por alguma outra questão, um outro problema. E nesse caso nós temos dois parasitas aí, o trepanossoma levize, que é um protozoário, é um parasita de ratos, e a pulga transmite esse parasita para os ratos. Só que eventualmente, esse parasita pode ser transmitido para seres humanos, e ele só vai causar um problema em seres humanos que tem uma questão de resposta imunológica, uma ineficiência da resposta imunológica, como portadores do HIV que estão tendo a doença, de deficiência imunológica, ou pessoas que estão fazendo um tratamento quimioterápico para câncer, que também tem um problema de deficiência imunológica, e algumas outras doenças que podem causar isso. Também são hospedeiros intermediários de vários eumintos, mas eu vou ressaltar aqui apenas um, um cestoda, que é tipo uma tênia, que é a iminolepis nana, chamada também de tênia anã. A iminolepis nana é parasita da pulga, e quando ratos ou cães comem a pulga com parasita, eles vão ser hospedeiros desse parasita também, e bom, se um ser humano acontecer de comer uma pulga com iminolepis nana, pode desenvolver a doença causada por ela. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessas doenças, porque é muita coisa, isso aí faz parte de eumintos, vocês podem perguntar para o professor de eumintos, se for o caso, sobre esse assunto. Quais são as características gerais das pulgas? O nome sifonáptera vem do fato que sifon é um tubo por onde ela se alimenta, a probóscide, um tubinho que vai lá na artéria, na artériaíra, para se alimentar de sangue, e são ápteros, são insetos sem asas na forma adulta. Como eu falei, o aparelho bucal é um aparelho picador-sugador, são insetos pequenos, achatados lateralmente, não são achatados dorso-ventralmente, igual são os piolhos, por exemplo. O último par de pernas, ele é adaptado, então, para saltar, então eles usam isso para saltar de um hospedeiro para o outro, para conseguir chegar no hospedeiro mais facilmente, quando elas estão no solo. São insetos holometábulos, ou seja, elas têm um ciclo de vida larval, uma fase larval, daí elas vão empupar, e da pupa emergem os adultos, que são os organismos, os indivíduos reprodutores. E o adulto, ele é hematofágico obrigatório, ou seja, os adultos se alimentam exclusivamente e obrigatoriamente de sangue, tanto o macho quanto a fêmea. A morfologia das pulgas, desculpa, o vídeo aqui está em cima de uma parte do texto, mas vocês têm o PDF do texto depois para ler, ok? A morfologia das pulgas, então, nós temos aqui a representação, uma foto dos ovos, que são ovos esbranquiçados, meio um pouco mais elípticos. As larvas, elas têm essa forma aqui de verme, são vermiformes e não possuem patas. E os adultos, é possível nos separar, a gente identifica machos e fêmeas. Elas têm bastante, a morfologia é bastante distinta entre machos e fêmeas. E o que a gente olha para identificar um macho de uma pulga e uma fêmea de uma pulga, olhando aqui essas fotos aqui? É principalmente pelo edeago. Então, o edeago é o aparelho reprodutor masculino, que é isso aqui, faz esse formato aqui de vírgula, voltando para cima. A gente vê também que aqui no final do abdômen, todo o aparelho reprodutor aqui é modificado para poder fazer a fecundação da fêmea. Já nas fêmeas, o abdômen é muito mais liso, muito mais sem todas essas estruturas aqui. E nas fêmeas, nós conseguimos ver essa estrutura, geralmente no final do abdômen, que a gente chama de espermateca. Nas pulgas de interesse médico, nós temos duas pulgas, duas famílias, na verdade, de importância médica. A família Pulisid, que compreende três espécies, e a família Tungid, que tem só uma espécie de importância médica. Na família Pulisid, as três espécies importantes, os três grupos importantes são a Xenopsila cheops, que são a pulga dos ratos, a Pulex irritans, que é a pulga de humanos, e as Quetenocephalides, e daí nós temos duas espécies aí, que são a Quetenocephalides canis, e a Quetenocephalides felis, que são as pulgas de carnívoros. Eu vou falar mais tarde um pouquinho melhor sobre cada uma. E na família Tungid, nós temos a Tunca penetrans, que é o bicho do pé, ou bicho de pé, dependendo aí como você fala. Vamos focar agora na família Pulisid. Aqui são as pulgas dos homens, dos ratos e dos carnívoros. Os principais hospedeiros, então, são mamíferos, animais de sangue quente, principalmente mamíferos. A fase adulta é exclusivamente hematofágica, e eles se alimentam pelo método que a gente chama de solenofagia, ou seja, o tubo de alimentação, ele vai até o aparelho picador dela, vai até dentro de um vaso sanguíneo, ou uma arteríola, ou um pequeno vaso, para poder sugar o sangue. Na aula de triatomínios e na aula de flebotomínios, a gente entra em mais detalhes da importância de solenofagia e telmofagia, que são as duas formas de se alimentar de sangue mais comuns aí. Cada repasto dura em torno de 10 minutos, e ela vai comer sangue umas duas a três vezes por dia, aumentando bastante o volume corporal, como acontece com a maioria dos insetos hematófagos. Em muitos casos, esse repasto vai durar mais, porque enquanto a pulga está se alimentando, ela vai eliminando o sangue, ou o excesso de sangue. E esse sangue cai no solo, cai no ambiente, e vai ser utilizado pelas larvas como alimento. O ciclo de vida das pulgas é bem peculiar, porque eles possuem uma forma de vida parasitária, que é a adulta, e daí esse adulto parasita, a fêmea vai colocar os ovos no ambiente, no solo. Dos ovos, eclodem a larva, são três estágios larvais, e essas larvas são de vida livre. Então, elas vivem dentro de casa, pode ser carpetes, tapetes, na rua pode ser no canil, no quintal. Depois, a larva vai empupar, para a forma de pulpa, onde ela vai fazer a metamorfose para a forma adulta, que é parasitária. A fêmea vai colocar entre 400 a 1.800 ovos durante a sua vida. E esse ciclo todo dos ovos até virar adulto leva em torno de um mês. Nas espécies, então, vamos falar primeiro da Pulixirritans, que é a pulga do homem ou a pulga das casas. Ela é uma pulga cosmopolita, tem no mundo inteiro. Vive no domicílio humano, mas pode ser encontrada em casas velhas, abandonadas, assim como cinemas, hotéis e outros ambientes, que é frequentemente frequentado por pessoas. Ela procura o hospedeiro para se alimentar, então ela não fica no hospedeiro o tempo inteiro. Ela se alimenta, sai, depois volta, procura um novo hospedeiro para se alimentar e sair. E ela tem preferência por sangue humano. Embora ela possa se alimentar de outros animais, ela vai sempre preferencialmente procurar seres humanos. A picada dela produz bastante irritação no local e vai produzir um halo, ou seja, uma região avermelhada que dá muita coceira. Em geral, essa pulga não transmite doenças, então a importância parasitológica dela é principalmente pela espoliação sanguínea. E ela vive mais na região de poeira, no chão, da casa, no tapete, no carpete, onde ela vai colocar os ovos, e as larvas vão se criar, e as pulpas vão se formar. A outra espécie de importância é a que tem os cefalides das espécies félice e cânica, que são as pulgas dos carnívoros. A característica mais importante dessas pulgas são a presença de quitenídeos. Então, elas possuem essa estrutura aqui, essas, a gente chama de quitenídeos, tanto no primeiro segmento do tórax, que é esse aqui, quanto aqui embaixo da cabeça, que é o que a gente chama de região genal. São estruturas bem características das quitenocefálicas. Elas podem ser hospedeiras intermediárias de alguns vermes, e também podem ser vetores de bactérias, como a riquetia félice, que eventualmente, muito raramente, contaminou humanos, então por isso não é também uma grande importância aí. As duas espécies, quitenocefálicas canes e quitenocefálicas félice, apesar de ter esse nome, elas podem se alimentar tanto em cão quanto em gato de forma indiferente aí. Sendo que a quitenocefálicas canes ela é encontrada mais em regiões úmidas e quentes, como é o caso da região amazônica e do litoral do nordeste. E a quitenocefálicas félice prefere regiões mais temperadas, menos quentes, como é o sudeste e o sul do Brasil. Por fim, a última espécie de importância parasitológica da família policide é a chinopsila cheópsi. E essa é a mais importante que vocês vão estar vendo aqui das pulgas. Ela é a pulga dos ratos domésticos. Ela tem no mundo inteiro, é cosmopolita, e uma característica que a gente usa para diferenciar ela é aqui a mesopleura dividida. Na aula prática, que eu vou estar dando para vocês depois, vai ficar bem claro o que é isso aí. Que é essa estrutura que nós temos aqui, essa fenda que nós temos aqui na mesopleura, que é essa estrutura no segundo par, no segundo segmento do tórax. Então, isso é característico da chinopsila cheópsi. E identificar uma chinopsila cheópsi é de extrema importância para o controle da peste bubônica. A importância dessa pulga é exatamente essa. Ela é vetora de Ercinia pestis, que é a bactéria que causa a peste bubônica. Ela também pode ser vetora de Reckertia tif, que causa o tifo murino. E também ela é hospedeira intermediária de imunolepis, de várias espécies aí. Então, essa pulga aqui é uma bomba biológica para nós, seres humanos. A peste bubônica, falando mais aqui, já que isso é muito importante, ela dizimou quase um quarto da população da Europa durante os séculos VI e séculos XIX, sendo que a última grande peste foi no início do século XIX. No Brasil, nós já tivemos casos de peste bubônica, especialmente na década de 80, foram muitos casos, mas desde 2005 é bastante raro e nós não temos casos. Agora, ano passado, ou esse ano, teve algumas notícias de alguns casos que surgiram aqui no Brasil, mas é muito isolado e muito raro. A peste bubônica, ela tem dois ciclos. Ela tem um ciclo aqui que eu estou marcando, é o ciclo silvestre, é onde ocorre nos roedores, lá na natureza, na área silvestre, e eventualmente, com a migração de humanos, de animais, desmatamento e alterações ambientais, nós temos o ciclo urbano, que envolve dois ratos em especial, o rato do telhado, que é o rato ratos, e o rato de esgoto, que é o rato novérdicos. Então, a pulga, quando ela se alimenta dos ratos infectados por hercínia pestes, elas se infectam com a hercínia e quando ela vai se alimentar de seres humanos, ela acaba passando essa bactéria para o ser humano. Também acontece dela se alimentar em seres humanos, se infectar em seres humanos e passar para outros seres humanos ou passar para os ratos. Os sintomas da peste bubônica começam com a inflamação do linfonodo, que é a linfadenite, seguido aí, quase que junto, de febre, taquicardia, dores no corpo, e depois, a forma grave dessa doença é quando essas bactérias saem dos linfonodos, invadem a corrente sanguínea e podendo chegar a diferentes tecidos aí, que então é a nossa septicemia, que é bastante grave, causando delírio, choque por causa da febre muito alta que causa nesses dias, e a morte, se não for tratado, em três ou cinco dias. Quando essa infecção, essa septicemia, acontece no pulmão, nós temos a pneumonia, é quase que 100% de óbitos em relativamente pouco tempo. O diagnóstico da peste bubônica consiste principalmente na pesquisa de bacilos nos gânglios, pela punção ganglionar, mas também podem ser procurados bactérias nas secreções brônquicas, quando a pessoa está com pneumonia, e também em hemocultura, se houver a suspeita de uma septicemia sendo transmitida pelo sangue. A peste negra se dá um nome assim porque em muitos casos acontece a necrose das pontas, das regiões, das extremidades do corpo humano, devido à presença de bactérias contaminando a corrente sanguínea e alterando o fluxo de sangue, principalmente nas arteriolas e nas microveias. O tratamento da peste bubônica é feito principalmente com antibióticos, então os antibióticos são utilizados e o principal antibiótico é a estreptomicina que pode ser administrada intramuscular e é quase sempre administrada de forma intravenosa. Quanto antes começar o tratamento, maior a chance de sobrevivência, então tem que ser precoce o tratamento e ele vai ser prolongado durante muito tempo feito esse tratamento em geral, são duas semanas e 14 dias de antibiótico. Outros antibióticos podem ser utilizados e isso vai depender de acesso do médico que está fazendo, mas quase sempre vai ser a estreptomicina ou é o antibiótico preferencial nesse caso. Como é que a gente controla a peste bubônica? Eu vou falar de controle de pulgas depois de uma forma geral, mas a peste bubônica tem uma questão importante da vigilância epidemiológica. então a vigilância epidemiológica é quem vai estar olhando na cidade, olhando nos bairros, como é que está o índice pulicêmico? O que é isso? É quantas pulgas por ratos nós temos naquela região, sub-região ou naquele bairro. Existem alguns índices que são utilizados para saber se a população está tranquila, a salvo, ou se ela está em perigo ou altamente exposta a isso daí. nós utilizamos o primeiro índice que é o índice global, que é quantas pulgas nós temos por rato em média. Se nós temos uma média de menos de 5 pulgas por rato, em geral a população vai estar a salvo ou levemente exposta à infecção. Vem aí o segundo índice que é o índice específico, quer saber qual é a pulga que está parasitando esses ratos. Se a maioria das pulgas não é estinopsila, então nós consideramos que tem poucas pulgas não é estinopsila, a população está tranquila, a salvo, a coberta. Tem poucas pulgas, mas a maioria é estinopsila? Bom, existe uma certa exposição à infecção. O grande problema é quando você tem muitas pulgas, mais do que 5 por rato na média, a maioria é estinopsila queopsis. Nesse caso, a população está altamente exposta à infecção. E existe um índice chamado de índice cheops críticos, que é quando você pega o total de... Ou seja, a vigilância foi lá num bairro, coletou vários ratos, coletou 50 ratos, 100 ratos, examinou as pulgas que tem ali. E daí você conta quantas xenopsilas foram examinadas naqueles 100 ratos. Então você divide o número de pulgas pelo número total de roedores que foram coletados e se o índice der maior do que 1, ou seja, você tem na verdade mais queópis do que ratos coletados, você tem um índice crítico aí. E nesse caso, imediatamente, a prefeitura precisa tomar medidas para eliminar esses ratos, para controlar essas pulgas. Quais são as medidas? É o controle de ratos. Então, o controle da peste bubônica se dá principalmente pelo controle de ratos. E se dá em dois estágios. O primeiro estágio é a antirratização, ou seja, é uma adequação do ambiente, é basicamente saneamento no local. Visa melhoria das casas para impedir que os ratos entrem nas casas, visa limpeza do local, coleta de lixo adequado, queima de lixo, no caso, se for muito sério no local, você pode queimar o lixo, acondicionamento adequado dos restos alimentícios, e blindagem de prédios, casas, embarcações, caminhões para que esses ratos não sejam levados inclusive para outros locais. Depois que é feito isso, o ideal seria fazer isso primeiro e depois disso fazer a desratização, que é jogar veneno no ambiente para matar os ratos, eliminar esses roedores. É muito comum na cidade acontecer direto a desratização. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte eu conheço lugares em que você chama a prefeitura, a prefeitura vai lá e joga um monte de veneno contra rato no esgoto, na região, para eliminar os ratos logo de cara. Então a desratização é a parte que a gente elimina os ratos em si. E assim que tem a desratização, deve-se utilizar inseticidas para eliminar as pulgas, porque os ratos morrem, mas as pulgas não. Elas ficam sem hospedeiros e tendem a morrer. Porém, se ainda existirem ratos sobreviventes, essas pulgas vão se alimentar dos ratos. diminui a população de pulgas se não fizer o inseticida, diminui bastante. Mas para você ter um efeito realmente duradouro e melhor, mais eficiente, é importante fazer o uso de inseticida para eliminar as pulgas. Como é que controla pulgas então na família Policid? Tem um controle mecânico, onde a gente faz a catação de adultos utilizando pentes e escovas através de banhos e lavagens especialmente nos animais e pela limpeza do ambiente. Então manter carpetes limpos, tapetes limpos, os canis mantê-los limpos, cama de gato, cama de cachorro, manter tudo isso higienizado e limpo. E daí tem o controle químico. E o controle químico pode ser de três formas. O uso de inseticidas no local no animal na verdade seja por coleiras antipulgas xampus antipulgas sabonetes antipulgas ou tal com antipulga o uso de inseticida no ambiente isso é ambiente externo porque o inseticida é muito perigoso e aqui eu estou dando alguns exemplos de inseticidas que podem ser utilizados no ambiente e por fim nós temos hoje uma opção que é mais segura para seres humanos que são os inibidores de crescimento ou de desenvolvimento de insetos são hormônios na verdade são químicos moléculas que vão interferir em hormônios dos insetos impedindo que eles atinjam a idade adulta é muito seguro mas é muito caro porque esses inibidores eles degradam muito rapidamente no ambiente então você tem que fazer várias aplicações além de fazer é mais caro ele degrada muito mais rapidamente tem que fazer muito mais aplicações ao longo de sua vida vamos falar agora então do bicho de pé da família tungide a família tungide é o que a gente chama de bicho de pé bicho do porco bicho de cachorro ela é a menor pulga conhecida ela tem um tórax muito curto que às vezes vocês podem encontrar em algum lugar alguém falando que é o tórax fundido esse tórax curto é esse aqui o tórax da tunga penetrans os três segmentos eles são muito muito curtos e você não consegue diferenciar eles além disso as mandíbulas elas são longas e são serrilhadas porque a fêmea ela precisa penetrar a pele penetrar o pé tá as fêmeas elas são então penetrantes elas as fêmeas adultas elas penetram na pele e ela tem espiráculos que são essas bolinhas aqui depois vocês vão ver um pouco melhor né bastante desenvolvidos para conseguir respirar enquanto ela está ali naquele ambiente da pele os machos e as fêmeas são hematófagos mas só a fêmea que é penetrante e os hospedeiros principais são porco cachorro gato e os humanos tá a diferença dos machos para as fêmeas é igual nas outras pulgas os machos tem aqui o ideago né ele tem essa forma como se fosse um estilete enquanto que a fêmea tem um ovo positor aqui mais redondinho mais limpo então o ciclo de vida da tunga penetrans né como é que ela como é que acontece tá fora dos pederais ela vai ser encontrada geralmente em currais possilgas areias esterco né mas essa região assim o que a gente chama de um ambiente bastante rural então a fêmea né ela está lá dentro do da pele né do de um indivíduo e ela vai começar a eliminar os ovos aqui tá aqui uma fêmea cheia de ovos tá ela fica assim bastante gordinha né com os ovos e ela elimina esses ovos por uma forma de tipo quase como se fosse um canhão eliminando 100 ovos por vezes num jato tá os ovos eles caem no ambiente então naquele ambiente aeronoso de esterco né e tal e vão eclodir em larvas que vão ter duas fases larvais depois essas larvas vão empulpar e da pulpa vai surgir os adultos os machos e as fêmeas os machos e as fêmeas tem vida livre inicialmente e se alimentam de sangue dos hospedeiros tem ali mas no momento em que a fêmea é fecundada ela vai penetrar a pele de um hospedeiro pra ficar lá definitivamente ok né esse ciclo aqui vai durar em torno de 20 a 30 dias também igual das outras pulgas e tá a tungíase é a doença causada pela tunga penetrans tá a localização normalmente vai ser planta do pé procurando aqui locais mais úmidos que seriam as dobras dos dedos tá aonde ela vai se inserir na pele e vai começar a se desenvolver lá produzindo muitos ovos a tunga ela é toda essa esfera aqui ela lembra um furúnculo tá mas tem muita gente que acha que a pulgazinha né ou o bicho de pé que muita gente nem sabe que é pulga é só esse pontinho preto que tem aqui tá mas na verdade a tunga é toda essa estrutura aqui redonda aqui ó sendo que esse amarelado são os ovos da tunga que dão essa cura amarelada tá quando ela tá aqui isso causa muita dor né o que a gente chama de prurida intensa muita dor não desculpa muita coceira né é o que a gente chama de prurida intensa então tem muita coceira né e em alguns a maioria dos casos você vai ter poucas tungas tá no pé uma duas tal mas em alguns casos podem ter uma infestação muito grande e isso pode causar problemas de locomoção pra quem tá infectado né pra quem tá parasitado e problemas até assim muito sérios que vão necessitar de uma cirurgia muito cautelosa além disso isso aqui é uma área que não é bem totalmente fechada assim né e é como uma pessoa coçar e esfregar isso aqui e causar lesões secundárias que podem servir como entrada para a bactéria clostridium tétano que causa o tétano como é que a gente controla e cuida de tunga penetras então é muito similar às pulgas da família policídia né nós temos o tratamento o cuidado mecânico que é a limpeza do ambiente né e aqui se inclui daí no caso o uso de calçados e o uso de luvas né tem o controle químico que é o uso de inseticidas para limpar o ambiente e por fim nós temos o tratamento que é a remoção das fêmeas né que estão causando a tungíase e essa remoção primeiro a gente faz uma desinfecção né para limpar fungos e bactérias que podem estar no local depois é feita a remoção mecânica com o uso de bisturi gente e aqui é muito importante você tem que remover a pulga inteira então por isso um bisturi é importante ser utilizado não se pode nunca fazer isso aqui ó espremer porque se você espremer essa pulga aí achando que é um furum que é uma coisa assim e achando que vai sair pulso o que sai não é pulso sai centenas e centenas de ovos que vão se espalhar no ambiente tá dando causando podendo causar um problema maior ainda do que já estava então a remoção tem que ser com muita cautela e com o uso de um bisturi né geralmente o ideal é fazer isso num pronto socorro num posto de saúde para não ter infecções secundárias também né porque se fizer em casa pode ter bactéria e coisa assim e por fim tem o tratamento da ferida com o uso de pomadas antibacterianas tá bacteriostáticos é depois na aula prática eu vou ensinar vocês como identificar as pulgas porque como eu falei identificar uma chinopsila queops é muito importante para a vigilância epidemiológica tá então assistam logo depois aqui a aula sobre a prática de identificação de pulgas e a bibliografia né para vocês olharem quem tiver em casa ou quem tiver acesso o livro parasitologia humana do Davi Pereira Neves é a bibliografia a referência principal para vocês estudarem mas eu sei que em tempos de pandemia não dá para ir na biblioteca da universidade pegar livro e tal esse livro não é disponível de graça não tem jeito então vocês podem olhar que eu separei vários links são todos da wikipédia mas todos eles eu li eu olhei e eu acho né assim não identifiquei erros não identifiquei problemas tem bastante informação lá talvez não tão completa para a aula mas também completando com muitas outras coisas aí para vocês olharem beleza galera então aí ó estudem paz e nas aulas que tiverem ao vivo a gente tira as dúvidas sobre essa aula em específico valeu um abraço tchau tchau